Senhoras e senhores, o momento que vínhamos profetizando há alguns anos finalmente chegou O Google decidiu trazer o Chrome OS para os computadores comuns Para ser instalado por qualquer pessoa gratuitamente Esse aí é o novíssimo Chrome OS Flex, como eles estão chamando E hoje você vai entender como se instala ele, quais são os recursos, o que funciona e o que ainda não funciona Visto que ele ainda está ali numa fase alfa de desenvolvimento E por que essa atitude do Google é muito importante para o mercado Assim como saber qual é o nosso patrocinador de hoje é importante E eu acho que vocês vão curtir as oportunidades que o pessoal da Tribe tem a oferecer no vídeo de hoje Eles fizeram um infográfico bem legal em parceria com o pessoal da Suno Para trazer para vocês as principais tendências do mercado de tecnologia em 2022 aqui no Brasil É um infográfico 100% grátis para te ajudar a se preparar para as oportunidades que devem chegar ao mercado ainda nesse ano Então para você entender desde qual a quantidade de vagas até quais setores estão mais em alta Faça o download no link que eu vou deixar aqui na descrição Quanto ao Chrome OS Flex, tudo é muito recente Apesar da Google ter comprado a Neverware há algum tempo Já talvez a empresa mais proeminente a implementar o Chrome OS Ou melhor dizendo, o Chromium OS, a versão completamente open source do sistema operacional do Google Para o público geral, o Chrome OS Flex não chega sem uma surpresa, devo dizer Ainda em 2018 nós já estávamos falando sobre o Cloud Ready, o sistema que a Neverware costumava fazer Que agora passa a ser chamado de Chrome OS Flex desde que a Google comprou a empresa O sistema está ainda em pleno desenvolvimento, como eu mencionei antes Então muitas coisas podem e até devem, ou deveriam, eu diria, mudar Mas eu te conto mais sobre isso daqui a pouco Por enquanto, para instalar no seu computador, você vai precisar de uma extensão para o Google Chrome Chamada Utilitário de Recuperação de Chromebook Ou seja, você precisa de um outro sistema rodando o Google Chrome para poder criar esse pendrive bootável E esse pendrive precisa ter pelo menos 16GB de tamanho para você ter um uso confortável Essa extensão só funciona no Windows, no Mac OS e no Chrome OS Então infelizmente não dá para fazer pelo Linux Porque ainda não existe uma imagem do sistema para a gente fazer download E instalar usando alguma outra ferramenta, como um Ventoy ou um Witcher Que sem dúvida é um dos pontos que o Google deveria melhorar na distribuição do Chrome OS Flex O funcionamento é relativamente simples Você abre essa extensão, pluga o seu pendrive aí no seu computador E no modelo de Chromebook você vai procurar pelo Chrome OS Flex na lista E no produto, por enquanto, vai haver somente a versão de desenvolvedor instável Que é a que a gente precisa selecionar Basta avançar e selecionar o seu pendrive Esse processo demora um bocado, viu? Em um computador relativamente bom Eu acho que aqui levou uns 15 ou 20 minutos Então faz um café aí e aguarda a finalização Porque não vai ser instantâneo, infelizmente Com o seu pendrive de boot pronto, coloque ele no seu computador No computador que você quer instalar o Chrome OS E é só entrar no menu de boot e selecionar a unidade que você criou Com esse sistema operacional Muito parecido com qualquer instalação de Linux ou de Windows mesmo A instalação é bem simples e intuitiva Não tem muitos passos, na verdade Não tem muitas opções também Mas você pode mudar o idioma E não tem como particionar ou fazer dual boot no momento O Chrome OS Flex vai apagar todos os dados do maior disco Conectado a esse computador Se for o caso, então, é bom fazer um backup antes de continuar O processo demora alguns minutos apenas Eu acho que não foi mais do que 5 ou 7 minutos Eu sei que demora mais para criar o pendrive bootável Do que para instalar o sistema Mas, depois de finalizar Você pode reiniciar o computador e remover o pendrive da máquina E aí você vai fazer o setup do computador Como qualquer outro Chromebook, na verdade Conectando ele na internet Logando com sua conta Google Ou acessando via Guest Enquanto você faz isso O Chrome OS já vai sincronizar as preferências do seu browser Caso você já use um outro Chromebook Como é o meu caso aqui Ele pode sincronizar os dados entre os dois computadores Incluindo até mesmo o wallpaper que você usa E você que acompanha o canal com uma certa frequência já sabe Mas nós temos alguns vídeos sobre Chromebook e Chrome OS por aqui E o que mais é interessante nessa situação É que esse laptop onde eu instalei o Chrome OS Flex É um Core 5 com 4GB de RAM e um SSD de 240GB E um Chromebook com essas configurações aqui no Brasil Custa um rim praticamente Isso se você encontrar algum modelo O Chromebook legítimo que eu tenho Que é esse aqui Ele tem um hardware bem mais fraco do que isso Que graças à otimização do Chrome OS Ele simplesmente parece que voa Mesmo sendo um Celeron Para ver mais sobre isso Confira o vídeo de review que a gente tem a respeito dele Aqui no canal O Chrome OS Flex parece exatamente com o Chrome OS normal Ele é veloz, ele é eficiente Mas por estar ainda na versão dev, contei alguns bugs E contei algumas limitaçõezinhas, sabe Algumas que são inerentes do próprio Chrome OS Flex E algumas referentes ao próprio Chrome OS em si Essa versão não tem suporte a Google Play Store Como o Chromebook padrão aqui tem Ao menos por enquanto Que pra mim é um dos principais atrativos Inclusive de usar o Chrome OS aqui No meu Chromebook original As aplicações Linux também não estão funcionando normalmente no momento Mas isso pode ser porque é um alfa ainda E parece que está meio bugado Porque a opção existe lá Então é uma questão de correção O Google tem uma lista grande de laptops e hardware Suportado oficialmente E vale a pena fazer um teste para ver se tudo funciona Mas coisas que sabemos que simplesmente não existem para o Chrome OS Como o driver da NVIDIA Enquanto o kernel Linux do Chrome OS consegue lidar facilmente Com drivers open source da Intel e da AMD Podem ser um problema caso você tenha uma dessas placas Mas no meu Lenovo Yoga 12 aqui Até mesmo o touchscreen que ele tem Está funcionando perfeitamente Que é uma coisa inclusive Que esse meu Chromebook baratinho aqui Não tem suporte Ele não é touch Então já está melhor que esse aqui Outra limitação do Chrome OS Flex no momento É que o suporte ao Parallels Que é aquele software excelente de virtualização Que eu já mostrei aqui no canal Rodando no MacBook Air Não existe Apesar de ser o início desse projeto Que está trazendo o Chrome OS Para teoricamente qualquer computador Algo que promete muito Tem esses detalhes que podem afastar os early adopters Enquanto os Chromebooks são muito mais como Macbooks Até eu diria Um pacote ali fechado Em um produto Com hardware e software amarradinhos O Chrome OS Flex permite que nós possamos usar As otimizações da base de Anto Linux No Chrome OS Em qualquer computador Inclusive aqueles laptops antigos Dando vida nova a eles Usando um produto oficial e atualizado Com um certo nível de segurança Claro que um eventual suporte a Google Play Seria excelente E ajudaria com certeza A potencializar o sucesso do Chrome OS Flex O suporte ao Parallels Seria bem-vindo também Para poder virtualizar o Windows etc Mas outro segmento que a Google tem avançado É a Steam para o Chrome OS Que parece que está chegando Nas suas primeiras edições Em parceria com a Valve Com jogos para Linux especificamente O que ajuda o crescimento desse cenário Que está sendo colocado em prática Pela própria Valve com o Steam Deck E diferente de muitas distros Linux Que nós mostramos aqui no canal O Chrome OS tem essa carinha de produto ali Do início ao fim Além de ter o nome Google por trás Que para os consumidores regulares É reconhecido por conta do Android Do YouTube De uma infinidade de outros produtos Então esse pode ser Definitivamente o avanço do Chrome OS E por tabela do Linux No mundo dos desktops Hoje o Chrome OS Flex É muito mais restrito do que o Windows Do que uma distro Linux Eu diria que é mais restrito Do que o Mac OS também E é mais restrito até Do que o próprio Chrome OS Que vem instalado no Chromebook Em termos de funcionalidade Se a gente for ver Mas ainda assim É mais do que o suficiente Para muita gente por aí Que só acessa a internet Para acompanhar a evolução Do Chrome OS Flex E do Chrome OS normal Assim como todos os outros Sistemas operacionais É só ficar ligado aqui no canal Inclusive Eu quero te recomendar um vídeo legal Que nós fizemos Posso? Olha só Há algum tempo Quando o Chrome OS Flex Ainda não era uma coisa Nós fizemos aqui no canal Um vídeo sobre o Chrome Intosh Instalando o Chrome OS de verdade Com Google Play e tudo mais Inclusive Nesse mesmo laptop Lenovo Yoga É um processo bem hacker Eu diria Mas vale a pena conferir É só clicar no vídeo Que está aqui do lado E atrás das vai É só clicar no vídeo Obrigado.